Tá ali meu forró, cavalo de pau Olhei pro mar, fiz solidão Ouvi das águas a canção Os olhos no céu pensando no pecado Quando olho pra mim eu tenho dó Se me deitarei, aí estou só Sentindo a presença do nosso passado E então eu choro, choro Com saudade de você ainda choro Choro, me lembrando de você Eu sofro e choro 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 Eu choro Cavalo de pau É só sucesso Olhei pro mar, fiz solidão Ouvi das águas a canção Os olhos no céu pensando no pecado Quando olho pra mim eu tenho dó Se me deitarei, aí estou só Sentindo a presença do nosso passado E então eu choro Choro, choro Com saudade de você ainda choro Choro, me lembrando de você Eu sofro e choro Choro, choro Com saudade de você ainda choro Choro, choro Choro, choro Me lembrando de você Eu sofro e choro Choro, choro Choro, eu choro Forró, choro Forró, cavalo de pau Ah, 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 ah Ah, 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 ah Legenda Adriana Zanotto